Música Meu nome é Rita de Cássia Macarevich Roldan. Sou formada em técnica em edificações. Minhas experiências com AutoCAD, comecei com R14 e hoje trabalho com AutoCAD 2007, que já é o suficiente para os projetos que eu realizo. Meu primeiro estágio foi em um escritório de arquitetura, onde fiquei por três meses. E depois fui para um escritório de engenharia elétrica, onde fiquei mais cinco anos. Depois fui trabalhar num escritório de engenharia civil, onde aprendi a fazer projetos arquitetônico preventivo contra incêndio, onde trabalhei por mais dois anos. E depois fui trabalhar num escritório de arquitetura, onde fiquei por mais três anos e meio. E aprimorei minhas experiências. E nesse momento trabalho como autônoma para vários profissionais da área. Você vai fazer um curso de projeto elétrico residencial unifamiliar. Vocês vão receber uma planta baixa em DWG para acompanhar as aulas. Vai ser abordado no curso, passo a passo, a distribuição dos pontos elétricos, a distribuição dos circuitos, a tubulação, passar os fios, a simbologia e fazer o quadro de cargas e diagrama unifilar. Bons estudos! Essa tomada aqui que vai ser a altura indicada. Assim. Então a gente copia tomadas simples vamos fechar assim a altura indicada. Nós temos uma tomada alta que é a tomada do chuveiro. A gente já coloca aqui também. assim. Assim. A gente copia tomada para chuveiro altura 2 e 10 e vamos indicar tomada alta tomada alta e 5. Vamos ver se a gente tem mais algum tipo de tomada. Aqui tomada média para torneira elétrica a gente coloca aqui a gente coloca aqui tomada para torneira elétrica média 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 1 e 10 1 e 10 1 e 10 1 e 10 Vamos ver se temos outro tipo de tomada aqui tomada para a máquina de lavar roupa então a gente pega coloca aqui no quadro e indica tudo que você tiver de simbologia você tem que indicar o que é para na hora do eletricista na hora do pedreiro que for colocar ali o ponto de tomada e já saber para que serve altura e já deixar tudo certinho do jeito que você quer tomada para máquina máquina de lavar roupa aqui a gente vai deixar assim eu acredito que as tomadas já foram todas então vamos indicar aqui a do ar condicionado pia e edita máquina para ar condicionado então vamos ver se nós temos mais alguma tomada para colocar ali tomada baixa tomada alta tomada média então então vamos então começar a colocar vamos colocar as luminares vamos lá